Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Em continuação do vídeo que eu postei hoje, das compras, comprei um vasinho de flor, que é essa aqui, ó, violeta, ó, branquinha. Aí comprei três cartelinhas de bife contra filé, comprei prato fino, feijão preto, pra fazer com calabresa. Comprei Heineck, comprei uma caixa, que é essa aqui, ó. Vem seis Heineck, comprei shampoo, condicionador da Nina. Comprei o creme de pentear, mexerica. Comprei essa sopinha aqui, que eu amo, ó. Essa aqui é de caldo de abóbora com leite de coco. Vem em uma panelinha, ó. Comprei bolacha, comprei chocolate, sal de outinho, tem três, fardo de coquinha. Comprei suco, tem cookies, tem Oreo, que é essa do Batman. Bolacha, bolacha, bolacha salgada de mãezina, açúcar, mais uma bolacha salgada, duas, é, massa de tomate, abobrinha, que eu vou fazer com creme de leite, pizza, uma caixa de leite, que vem doce, né. Aqui, sabonete líquido, comprei isso aqui pra testar. Dois desodorantes, que é desse aqui, ó. Pujumar. Três passas de dente. Sabonete, papel higiênico. Amaciante, detergente, homo. Pato, que eu amo. Deixa o banheiro super limpinho, ó. Deixa eu tirar essa aqui. Pato, ó. Deixa o banheiro super limpinho. Essas foram as comprinhas, ó. Acho que eu falei tudo. Tem macarrão ali atrás também. Heineken, no final de semana. Coquinha. Essas foram as comprinhas. De comida, que teve outras comprinhas também, eu passei na Melissa. Assiste o vídeo, que tá super legal. E é isso. Prato fino. Essas foram as comprinhas de hoje. Oi, pessoal. Ficou assim, ó. A geladeira, ó. Em cima, eu ponhei várias coquinhas ali, ó. Várias coquinhas. Embaixo tem chocolate. Tem chocolate da Cacau Show, da Noni. Geleia lá atrás. Red Bull. Mexerica. Abobrinha. Suco. Cebola e tomate. Virando aqui na porta, tem temperinhos. Mais coca. Aqui as Heineken, ó. Ficou aqui. Cerveja Heineken. Só tem uma corona. Coronita. Embaixo ficou leite e vinhos. Ficou assim. E assim. Ficou super bom. Ficou bom. Olha, pessoal. Aqui no armarinho do banheiro ficou assim, ó. De cima pra baixo. Deixa eu arrumar isso aqui. Ficou assim, ó. Tudo arrumadinho. Aqui dentro, ó. Ficou assim. Tudo arrumadinho. Limpinho, limpinho. Shampoo com desodorante, maquiagem ali. Necessário, necessário de maquiagem. Tabuzinho que não pode faltar. Sabonete, sabonete líquido, tabuzinho. Creme pra pentear. Ficou assim. Ficou assim. Tchau. 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 Tchau, mano. Tchau. Tchau. Pega um cooler também, põe o Guaraná, um Guaraná, água e fica lá. Viu todo o que se quer. Viu com um cooler, né? Oi? Viu com um cooler. Ah, levou a caixa do cooler, né? Não sei de Guaraná. Agora tá cozinhando. Viu com um cooler, né? Viu com um cooler. Olha que lindo, o tanto de planta aqui, ó. Vou filmar aqui, ó, o cabelo. Olha, eu vou levar esse creme aqui, aqui tudo enganado, ó. Tem jogo aqui, ó, pra videogame. Olha, o melhor álcool em gel. Essa é 50 polegadas? 3.099. É a Samsung, essa. Essa é a LG? Essa também tá. Aqui, 3.000 e... A LG tá mais cara que a Samsung? As grandonetas, só essas duas mesmo. A Bela se encantou pelos ursos, ó. Um ursinho, Bela. Um ursinho, Bé. 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 Vários aqui, ó. A gente tá dando uma volta aqui no Shopping, ó. Da LG Cabela. Tá indo aqui do Shopping. Aqui é a saída do Shopping, ó. De Martaína de Cabela. Aqui é o estacionamento. Ó o céu de hoje. Vou virar pra vocês me verem. Já fiz nesse compinho aqui, ó. Bora com a gente. Vou comprar umas coisas aqui, se der tempo. Se não, eu vou deixar pra vir amanhã. Ó o tempo. Já fui no Correio. Agora eu vou tomar um café ali. Vou gravar pra vocês. Oi, pessoal. Olha que linda essa bolsa aqui. Mas só tem rosa e verde e azulzinha. Não sei qual que é, né? Ou essa, ó. Essas tem várias cores. Que é tipo baguete, ó. Tem assim. Santa Lola e Soloran. Vou dar uma olhada aqui. Mas eu amei essa da Gucci aqui. A rosinha. Tem mais pra cá, ó. Tem chutes assim, ó. Olha que linda essa aqui. Olha o que eu amo aqui, ó. Que eu comprei já, ó. De boa opção. Melhor que tem. Sem barras. Quarentena. Olha isso aqui. Mais uma loja. Estou entrando, ó. Já estou com minhas comprinhas aqui. Obrigado.